essa semana começou as cirurgias de novo e tal a gente tem operado só câncer né sim ao chefe Elias é câncer tá tudo liberado mas cirurgias de vesticular cirurgias orificiais isso aí tá tudo parado começou essa semana essas coisas aí ficou tudo esperando deixa eu pegar meu vinho ali e o golfe como é que anda tá meio parado ainda tá meio parado tem que ser mais golfe menos robô eu operei muito robô esses dias o Elias liga o teu áudio aí tá sem áudio tá sem áudio Elias agora sim, agora tô ok boa noite pessoal ô Aníbal sejam bem-vindos uma saudação inicial aí pra todos peraí eu vou pegar o meu ali segura aí tem uma turma boa aí só tem férias também né tem o Tote tem o o Borel o André o Luiz Carlos bom e o nosso palestrante nosso convidado aí o Marco tomando suco de uva né porque essa hora agora é sete da manhã lá em Singapura né então bom pessoal vou começar então vamos abrir o nosso evento de hoje mais um Robo Wine gostaria de agradecer muito muito a presença de todos nós fazemos esse evento geralmente na última quinta-feira do mês e tivemos que antecipar uma quinta-feira por causa de agenda de outros eventos que foi seguido na mesma data esse é um evento aqui da Sobracil do Distrito Federal da qual eu sou membro da da Nacional e fui presidente vários anos aqui no Distrito Federal começamos esse evento de forma presencial e com a pandemia nos levou a transformar num evento online e uma das coisas boas é que nós ampliamos muito a rede de amigos a rede de contatos muitos de nós às vezes nem nos conhecemos pessoalmente mas viraram parceiros e companheiros de todo momento porque a robótica nos une a tecnologia a cirurgia minimamente invasiva nos une a todos e a boa cirurgia e o bom desfecho cirúrgico naturalmente gostaria de agradecer a todos esse momento que é um momento singular na humanidade nós estamos aqui falando de coisas boas nós estamos brindando a nossa saúde a saúde de nossos amigos nossos familiares se nós estamos aqui porque nós estamos bem e nós queremos que todos permaneçam bem e que todos se cuidem e aí mais um hoje nós temos a honra o prazer da simpatia aqui da competência de um brasileiro que foi para Singapura já há mais de 20 anos né Marco então gostaria de agradecer ao Marco Faria que é um cirurgião plástico e que sempre dedicou aí mais recentemente com a robótica dedicou aí a cirurgia robótica e tem feito suas abordagens em parede abdominal e particularmente hoje ele vai nos mostrar a sua experiência eu gostaria de agradecer muito também ao Renato Barreto que fez essa ponte de contato o Renato foi e sempre foi um companheiro também aí das nossas dos nossos eventos e nos apresentou ao Marco e já viramos amigos e estamos aqui hoje gostaria de agradecer ao Luiz Felipe mais uma vez o Luiz é nosso colega cirurgião pediátrico e nosso aluno de cirurgia robótica em breve já vai estar começando cirurgia robótica espero que a sua que ele possa trilhar esse caminho o mais breve possível e ele é um consultor de vinhos e que gentilmente em todos os nossos eventos apresenta alguns minutos sobre uma uma uva que é o tema da nossa noite como tem pra mim mais uma vez agradecer a presença de todos lembrando que esse evento está sendo gravado nós vamos também transmiti-lo pelo Youtube e posteriormente aqueles que não puderem estar conosco poderão assistir eu vou passar então a palavra para Luiz Felipe que tem a vai nos apresentar sobre a uva o tepanilho e o vinho do terroir a taça e logo em seguida nós passaremos a palavra para o Marco e nós teremos a parte de perguntas sempre depois é um um evento bem tranquilo também a gente fica bem à vontade para perguntar e trocar ideias gostaria que todos fechassem os áudios pode manter o vídeo aberto não tem problema vou passar então a palavra para Luiz Felipe obrigado Luiz mais uma vez que honra estar aqui com vocês obrigado doutor Elias obrigado mais uma vez é o que eu sempre digo é sempre um prazer participar não é nenhum esforço estar aqui beber junto com amigos que eu já posso chamar de amigos a gente tem muitas pessoas que eu não conheço mas eu já tenho um carinho imenso por todos assim que sempre me receberam muito bem sempre me trataram tão bem quando a gente teve o contato e mesmo aqui nas nossas RoboWine então é um prazer estar aqui falar com vocês sem mais delongas eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vou aqui colocar no modo já de exibição para falarmos um pouquinho então da Tempranilho que é uma uva assim que acho que todos já tiveram um pouco de contato com a Tempranilho eu vou deixar aqui o meu meu Instagram para quem quiser seguir lá eu falo um pouquinho de vinhos tanto o Instagram do Witch Wine que é a minha consultoria de vinhos e eu tenho o meu Instagram médico também que está o Dr. Felipe Alcantos bom isso aqui é uma foto de uma vinícola que eu recomendo que todos conheçam que chama Vina Tondônia lá na Espanha na região de Rioja onde eu pude estar em 2011 então a gente conheceu um pouquinho a região viajou por lá fizemos algumas matérias na época então gostaria de passar aqui a minha experiência para vocês desse contato aqui também bom a Tempranilho é uma uva bastante difundida em alguns lugares não no mundo inteiro a gente vê aqui que pela distribuição da Tempranilho o principal local dela e a origem dela a Espanha Portugal ela recebe um outro nome como nós vamos ver e em outros lugares particularmente próximo da gente a Argentina até mim existe um cultivo dessa uva os outros lugares somados como os senhores podem ver aqui no diagrama é muito pouca ainda a produção de Tempranilho só que está em contínua ascensão é uma uva muito fácil de cultivar ela reflete muito a característica de que ela é feita como o produtor trabalha com essa uva como é um método de vinificação então ela espringe muito a característica e o que o produtor quer em relação ao vinho basicamente a Tempranilho como eu disse ela nasceu na Espanha aqui em cima perto de Rojas vocês estão vendo o nome dela só que ela recebe nomes diferentes em diferentes locais mesmo dentro da Espanha aqui perto de Barcelona na região de Peneldezo ela chama Udenebre aqui na região perto de Penafiel aqui em Ribeira de Agueiro ela recebe o nome de Tinto Fino aqui um pouquinho não está representada aqui a região de Toro que é mais na fronteira de Portugal ela recebe o nome de Tinta de Toro no sul perto na região de La Mancha ao sul de Madri ela recebe o nome de Tensibel cruzando aqui a fronteira com Portugal a Tempranil ela recebe o nome de Tinta Roriza então poderão ver nos vinhos do Douro que vocês vão tomar ela tem lá escritura Higa Nacional Tinta Roriza Tinta Roriza é a Tempranil e mais ao sul de Portugal ela recebe o nome de Aragonês tem mais uns cinco nomes de Tempranil dentro da Espanha mas eu não vou ficar aqui senão a gente vai ficar falando só de nome de uva aqui só de sinônimo da Tempranil importante ressaltar aqui e é uma curiosidade que talvez não tenha até explicado aqui chama Ribeira de Doeiro porque ela está na Ribeira do Rio Doeiro que na verdade é Doeiro 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 passou em Portugal ela chama Douro ou seja o Doeiro vira Douro então às vezes a gente não se atenta que isso acontece ou é uma curiosidade aqui para a gente sempre falar bom essa é a nossa uva é uma uva tinta que é a uva atualmente mais popular da Espanha ela já ultrapassou uma uva branca chamada Airem e ela é a resposta da Espanha a Cabernet Sauvignon que é uma uva que muitas vezes ela faz cortes junto faz vinhos junto com Cabernet Sauvignon mas ela é a resposta da Espanha ao grande sucesso da Cabernet Sauvignon ela é uma uva de casca grossa não dá para ver na foto mas ela é uma uva de casca grossa como nós já mencionamos em alguns encontros anteriores casca mais grossa cor mais intensa porque a cor está na casca da uva e é onde se concentra os taninos também por isso que vinho branco é feito só com o suco não tem tanino são vinhos bastante longevos são vinhos que tem quando bem vinificados tem característica de durar muitos anos nós vamos falar da Ribeira de Aduero dos Riojas e são vinhos que por incrível que pareça na Espanha por ter um clima quente um clima continental geralmente os vinhos são bem alcoólicos e ela é uma uva que consegue aportar álcool moderado para os vinhos que é incomum para a Espanha então ela tem umas características muito interessantes tempranino quer dizer precoce cedo vem do espanhol temprano aqui vocês conseguem ver a bodega que eu estava falando aqui a López de Eredia fica aqui no sul muito perto do mar é uma região protegida pelas montanhas ela é mais fria aqui dando um close vocês veem as montanhas aqui ao fundo e a vinícola aqui eu tive a oportunidade de estar lá e aqui é a foto que eu fiz da cidade de Aro que eu vou comentar depois é uma cidade muito bonita aqui vocês conseguem fazer um tour vinícola muito bacana saindo de Aro vocês cruzam essa ponte que vocês estão vendo passa para o outro lado para um lugar chamado bairro da estação que era onde ficava a estação do trem antigo e vocês vão dar de cara com vários rótulos que vocês já conhecem no Brasil o Muga para quem gosta de vinhos espanhóis aqui do lado esquerdo que eu mencionei a Vina Tondônia o outro lado a La Rio Raata que é justamente onde estão esses telhadinhos e ali no fundo a Roda que é uma vinícola bem moderna então só nesse quarteirão aqui vocês podem se fartar degustar os vinhos todos recebem muito bem os estrangeiros tem problemas de degustação são vinhos interessantíssimos para a gente provar a essência da tempranilha como ela pode atingir o grau máximo aqui em Rio aqui a cidade que eu mencionei é a cidade de Ar não precisa ligar muito esse modelo aqui já está passado essa aqui é a praça principal da cidade é uma cidade pequena uma cidade quase medieval que fica bem perto daquela ponte lá e do bairro da estação onde estão as principais vinícolas uma cidade muito bacana de pernoitar tem restaurantes ótimos e é uma recomendação expressa que eu faço para quem puder voltar para a Espanha ou ir para a Espanha depois que acabar essa pandemia e vamos falar um pouco sobre a tempranilha o que a gente vai encontrar o que vocês podem estar encontrando na taça de quem estiver tomando alguma tempranilha a tempranilha é uma uva como eu disse se ela é bem verificada ela pode emprestar eu vou estudar do lado de uma prisão ela falou como assim eu lembro que sério eu já odiei o arco eu já odiei sem que entrar mano eu odiei obrigado a tempranilha quando bem vinificada ela pode expressar aromas de frutas vermelhas como a cereja alguns frutos escuros como a figo como a ameixa mais passados e se ela passar por madeira ela pode ter um estoque de baunilha de chocolate na evolução pode apresentar uma terra molhada e é muito comum o pessoal referir a algumas especiarias ligadas a tempranilha e ela tem uma acidez muito boa alguma acidez que os inglês chamam de zértico quase uma casca de laranja tem uma acidez muito boa os vinhos à base de tempranilha e vocês podem ver que eles são vinhos que variam então de médio para alto corpo de médio para alto tanino de médio para alta acidez isso vai de encontro com o que a gente tinha conversado antes eu tinha mencionado sobre como ela é vinificada cada produtor vocês vão encontrar mas ele fica nesse range aqui de médio para alto tanto de corpo tanino e acidez e eu não podia deixar de falar do vinho mais emblemático à base de tempranilha que é o Vega Sicilia que muitos de vocês já devem ter ouvido falar é uma vinícola bastante antiga que foi iniciou os trabalhos dela por assim dizer em 1864 quando eles começaram a plantar uvas de bordô junto com o tinto fino lembra que o tinto fino é um sinônimo da tempranilha lá em Ribeira de Ardoeira então o Vega Sicilia é de Ribeira de Ardoeira alguns mas décadas depois foi definido bem assistido pelo Cosme Palácio e o sucesso começou em 1982 maior mesmo com a família Alvarez que entrou nessa história de marketing e tudo e começou a fazer um blend único que tem Cabernet Sauvignon Melon Malbec que respondem por 20% da produção fazendo o grande Vega Sicilia que é um vinho espetacular quem tiver a oportunidade de provar por favor deguste e convide os amigos a vinícola Vega Sicilia produz três linhas o Valbuena produz o Vega Sicilia que eu acabei de mencionar e o Vega Sicilia Único Reserva Especial qual é a diferença deles o Valbuena além de preço o Valbuena ele passa aqui em barrica de madeira durante cinco anos o Vega Sicilia em média dez anos mais alguns outros aportes não só de madeira como de outros recipientes mas em média dez anos ele fica esperando enquanto o Valbuena cinco anos lembrando que o Vega Sicilia é de vinhedos de um vinhedo excepcional ou de vinhedos excepcionais uma mescla desses vinhedos excepcionais daquele ano e o Único é um vinho muito raro muito caro que ele pega as melhores safras de Vega Sicilia e mistura geralmente três safras ele fala aqui nesse caso aqui 2005 2006 2007 ou anos diferentes ele pega anos especiais que foram de Vega Sicilia e mistura para fazer o Único Reserva Especial média de preço aqui dos vinhos atualmente no Brasil três mil para o Valbuena cinco a seis mil para o Vega Sicilia oito a nove mil para o Vega Sicilia Reserva Especial ou seja são garrafas bastante caras e bastante rau bom era isso que eu queria falar para vocês rapidamente sobre o Tempranilho vou agora passar a palavra para o Dr. Elias e para o Marco porque o espetáculo agora do nosso RoboWine começa agora com a nossa robótica muito obrigado Felipe como sempre você sintetizou de forma fantástica esses minutos que teve para falar sobre vinhos sobre o Tempranilho e nos fez lembrar os passeios pela Europa maravilha muito obrigado mais uma vez eu gostaria agora já de passar para o Marcos o Marcos Farias que é um colega nosso cirurgião plástico que tem uma experiência em parede abdominal importante a gente já teve relacionamento em alguns em alguns alguns dias aqui no Brasil com os colegas aqui como o Luiz Carlos o Benjamin o Renato Barreto o pessoal de São Paulo e tem uma experiência com cirurgia robótica significativa que é algo que difere um pouco dos cirurgiões plásticos aqui no nosso país pelo menos que eu saiba não conheço alguém que esteja fazendo alguma abordagem por via robótica de parede abdominal principalmente no que diz respeito a diástase abdominal eu agradeço então Marcos mais uma vez o convite e gostaria de passar a palavra para você que está um pouquinho distante da gente você está em Singapur amanhã hoje aí já é amanhã então de alguma forma ou de outra seja bem-vindo e esteja bem à vontade com todos nós aqui que somos estamos todos aqui ouvidos para a sua experiência e depois nós vamos abrir o microfone para nós discutirmos tirar algumas dúvidas etc mais uma vez muito obrigado o áudio está fechado só abrir o áudio eu acho que foi fechado o áudio de todos o Arthur então vou abrir o áudio aí do professor é que para evitar interferências foi fechado todos os áudios estou ativando pronto libera o áudio aí do professor senão não tem jeito vamos lá estamos vendo pensaram me ouvir não sim sim então um bom dia não uma boa noite para vocês todos aí nós aqui como eu estava dizendo estamos à frente no tempo mas o pessoal aqui na robótica não está à frente da robótica brasileira eu tenho acompanhado vocês todos aí e visto trabalhos maravilhosos e acompanhado aqui no Continuum Medical Education e tenho visto assim a robótica do Brasil muito à frente um show de bola um grande grande orgulho para mim daqui está fazendo esse acompanhamento gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos e agradecer ao doutor Elias por essa grande oportunidade e agradecer muito também ao colega ao Renato que foi quem quem me introduziu nesse grupo aí ele começando com o interesse de com o interesse dele e na cirurgia da diástase dos retos ele achou meus trabalhos lá e um dia eu em Porto Alegre recebo um telefonema dessa pessoa com a maior simpatia com aquele jeitinho humilde dele querendo saber de mim e a gente começou a conversar e fomos ficando amigos assim amigos pela internet até que ele me introduziu aí no grupo e tem sido uma grande satisfação estar participando desse grupo tenho aprendido muito aí não só na parte médica mas na parte de ética na parte de como dividir conhecimento um grupo fantástico gostaria de parabenizar a todos também agradecer ao Luiz Benjamin ao Tote o Naco André Morel Domene Fernando Barros Sérgio Raul todos esses que tem sido muito acolhedores comigo e participado aqui também dos workshops e das coisas que eu faço aqui em Singapura sobre a cirurgia de ácido dos retos abdominais a correção de ácido dos retos abdominais tem sido a dedicação de toda a minha vida nisso aí eu comecei a vida como cirurgião geral e cirurgião plástico e sempre com interesse na parede abdominal abdominal bom assim só para cumprir calendário de conhecimento de todos as deformidades da parede abdominal tem muito a ver com o tipo de colágeno de cada indivíduo as pessoas com o tipo de colágeno 3 tem mais propensão do colágeno 1 colágeno mais forte a cirurgia do abdômen da parede abdominal deveria sempre assim trazer as duas coisas em conjunto uma restauração da função mas também preservar pela parte estética então a gente vê aqui aquelas abdomplastias verticais tratamento de grandes hérnias isso cirurgia feito por mim naquele tempo colocando tela quando o buraco é muito grande e aí a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre a diferença entre o cirurgião de hérnia e o cirurgião plástico o cirurgião de hérnia tem que tapar o buraco o cirurgião plástico um pequeno buraquinho que não faz muito problema funcional não é o importante importante a diastase que traz o problema funcional então a tela ou a ausência de tela a tela atrás do músculo a tela na frente do músculo ou não tela são as coisas que agora na próxima semana nessa discussão que o Tote nos apresentou que vai ter no grupo da hérnia da parede abdominal lá na América vai ser muito interessante eu estou bem curioso para ver a comparação das técnicas já existem estudos comparando as diferentes técnicas com tela sem tela só aplicatura enfim Marco da licença você está compartilhando algum slide porque não está aparecendo opa só uma lembrança que até o André passou a mensagem o André Morel a gente está te vendo mas não está compartilhando o slide deixa eu ver o que aconteceu porque no início a gente tinha entrado na compartilhação do slide vamos ver de novo aqui o que aconteceu porque não está aparecendo talvez só sua voz share screen é porque nós tínhamos iniciado e estava compartilhando então agora share de novo abri o meu screen aqui share ah perdão porque antes estava tudo entrando então volta do início pelo menos os slides a gente não viu está agora sendo compartilhado não agora sim mas não está ampliado é só o conjunto você vai ter que clicar aí na ampliação do primeiro então agora 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 foi então ah sim bom esse é o primeiro então ok esse é o primeiro então a introdução os agradecimentos a todos foi escutado por todos só sem a imagem então aqui as partes da parede abdominal mostrando o meu início nas cirurgias de hérnia como cirurgião abdominal e e a reparação também estético e funcional reparando a hérnia e procurando fazer a retirada de pele da forma que trouxesse o melhor resultado estético no caso então uma hérnia é grande ventral pós uma cirurgia ginecológica e ali o que se chama abdominoplastia vertical que se retira aquele grande pedaço de pele fazendo uma reconstrução do umbigo ou no mais tradicional tipo de abdominoplastia fazendo essa recepção de um grande segmento de pele com aplicatura da parede muscular ao mesmo tempo a diástase dos músculos abdominais é mais comum mais frequente no pós-gestacional mas pode acometer pacientes do sexo masculino também por obesidade sempre relacionado ao tipo de colágeno mais fraco mas o envelhecimento também causa uma diminuição do colágeno forte aumento do colágeno fraco e só com o próprio processo de envelhecimento muitas pessoas começam a desenvolver hernia diastase mesmo sem grandes ganhos e perdas ponderais ou gestações então o paciente do sexo masculino também é um tanto comum e a diástase dos retos abdominais é esse afastamento entre os músculos é uma distensão da linha alba é um enfraquecimento um afinamento e um aumento do espaço que com isso causa um problema funcional porque é uma questão de cinesiologia o músculo quando não está na posição certinha não faz o movimento certo isso aí é o que acontece então com a parede abdominal e aí que a gente botando para o final da coisa para a nossa discussão até onde a colocação de uma tela para prevenir uma hernia ventral realmente reconstitui a posicionamento dos músculos ou se a aplicatura múscula poneurótica que é a reconstituição da linha alba que é um tecido muito forte que aí tem todos esses trabalhos mostrando a importância da linha alba em segurar as duas metades do core muscle que eu vou falar mais a respeito do core muscle que é uma é um conceito mais mais recente assim nova a história do core muscle mas então separação mais do que dois de distância mais do que dois centímetros já é considerado diastase até três é uma diastase leve de três a cinco moderada já acima de cinco severa isso é uma é como se diz a classificação antiga da coisa tem essa classificação mais moderna do pessoal da europeu de hernia parede abdominal e é a forma que hoje os radiologistas estão descrevendo por determinada altura e o nível de distância mas o que importa é a falta o quanto isso afeta o funcionamento da parede abdominal pessoas com alguma diastase moderada grande tem uma boa função outros não tem devem ser tratados aqueles que causam uma uma deficiência funcional aí vem o esse novo conceito que é todos os professores de de yoga de pilates educadores físicos ficam falando no seu core muscle ativate o core muscle use o core muscle o que que é o core muscle o core muscle é esse conjunto de musculatura que envolve toda a parede anterior do abdômen parte baixa das costas glúteos parte externa da musculatura externa e é interconectado aqui através do coxi da coluna vertebral e enfim com o diafragma e isso interfere bastante na fisiologia do e na todas as nossas atividades diárias e o que mais acontece quando existe essa disfunção do core muscle devido a diástase dos retos abdominais são problemas de estabilidade da coluna vertebral e que pode levar a dor e a hernias de disco e disfunção do assoalho pélvico que ele perde essa capacidade de coordenação isso tem sido já bem sabido e bem orientado a pacientes a tratar essa parte em um momento precoce eu tenho sido convidado para apresentar esse trabalho também nos congressos internacionais de ortopedia do aplicatura dos músculos abdominais no tratamento da instabilidade da coluna vou passar assim porque são muitos os trabalhos e os dados são variam um pouco o quanto é frequente essa disfunção da linha alba o quanto a diástase ocorre em diferentes pacientes por mais gestações com ou sem ganho de peso mas enfim afeta 100% dos pacientes durante a gestação e pode persistir segundo autores de 32 a mais do que 50% dos pacientes com diastase de moderada a severa e trazendo uma série de impactos na vida do paciente e temos assim que ver também outros trabalhos com relação a efetividade da do tratamento da diástase de retas abdominais de diferentes formas de apresentação das diástases abdominais enfim a linha alba é considerada o tendão central do abdômen e todas essas duas metades da musculatura que envolve o nosso tronco corpo abdômen são conectadas na linha médica trabalhos também avaliando a efetividade da aplicatura enquanto o porcento dos pacientes tiveram melhorias e isso é também o que eu vou trazer para vocês da minha experiência pessoal em termos de melhoria da dor nas costas dessa disfunção da parte posterior do equilíbrio mais do que 60% dos pacientes referem grandes melhorias com uma boa aplicatura musculoponeurótica da parede abdominal a parte do assoário pélvico não é tanto e os dois necessitam de um tratamento fisioterápico também uma reeducação da musculatura após a correção da diastase não é só costurar os músculos reparar a diastase que vai levar a uma cura da sintomatologia aquilo ali vai proporcionar uma melhor cinesiologia um melhor trabalho muscular que deve ser reeducado e enfim muitas referências cartas de diversos profissionais como eu citei antes ali ortopedistas fisioterapeutas ginecologistas sobre pacientes interessante o caso de um paciente que após tratar duas vezes hérnia de disco o cirurgião aí mandou para mim o paciente para tratar a diastase senão seria uma situação sem fim porque ela tinha uma diastase severa e levava a uma instabilidade da coluna tão grande que progressivamente trazia esses problemas e temos aqui das minhas pacientes alguns testemunhos de quanto elas melhoraram após a aplicatura musculoponeurótica da parede abdominal nas abdomoplastias abertas ou minimamente invasivas o que que a gente encontra na literatura com relação a aplicatura musculoponeurótica da parede abdominal trabalhos de vários autores e aqui o Fábio Narraza aqui do Brasil aí do Brasil tem contribuído bastante desde muito tempo sobre esses estudos e mais outros estudos internacionais mostrando longo prazo a avaliação da correção da musculatura abdominal por tomografia computadorizada ou ultrassom da parede abdominal por diversos métodos de estrutura e é estrutura contínua pontos separados e por diferentes tipos de fio fios absorvíveis ou fios não absorvíveis A conclusão disso é e é o que eu faço também o fio não absorvível preferentemente por pontos separados que são menos esquemiantes do que o ponto contínuo e também o paciente tossindo espirrando com pontos contínuos uma coisa causa mais dor aquele estrangulamento daquele fio contínuo pegando a borda do musso causa mais dor no paciente é o que as pessoas se queixam de dificuldade de começar a se movimentar no pós-operatório de abdomoplastia com os pontos separados um a um com uma distância pequena é menor a queixa e é o que mostra a literatura que funciona mais duas camadas seria ainda mais indicado a primeira camada de pontos separados a segunda camada pode ser um ponto contínuo mas não muito esquemiante para permitir obviamente a cicatrização sem muita isquemia das bordas caso então assim uma paciente magra três filhos não engordou muito mas vê só ela tem como eu mostrei no primeiro slide a pele também nos diz a respeito da aponeurose eles carregam o mesmo tipo de informação genética em termos de colágeno ela teve essa diastase importante e apresentando esse tremendo abaulamento aqui o resultado com um ano de muscula aplicatura muscula aponeurótica uma outra paciente com abdômen mais pesado uma paciente tanto obesa como uma diastase de mais de 10 centímetros correção resultado após um ano mostrando um resultado bastante efetivo a longo prazo então de volta ao PDS que muitos fazem aplicatura no PDS também existe a informação de que o PDS perde 50% do sprint da capacidade de segurar as coisas em 6 semanas e a gente sabe que uma diastase tem que ter um período de recuperação até a cicatriz secar os cirurgiões gerais mais antigos ainda lembram dessa informação agora os novos só fazem tela mas tinha que ficar 6 meses sem fazer exercício para uma hérnia ter sucesso e isso mesmo que a tecnologia tenha avançado muito a biologia continua a mesma só uma coisa assim o áudio está bom aí agora está bem claro só dá um claro Marco está ótimo bom apresentando alguns casos mais de diastase aberta a intenção disso é para mostrar que a aplicatura funciona a longo prazo que traz um resultado bem efetivo sem o uso de tela isso é uma experiência de mais de 70 anos de cirurgia plástica que existe com esse tipo de aplicatura e que ainda é válido nos dias de hoje é o que o cirurgião plástico faz o cirurgião plástico não usa tela no tratamento dessas grandes pesadas de diastases abdominais não é a minha área de expertise mas se sabe que a tela tapa buraco muito melhor do que só dá ponto então tapar buraco é tela tratar a deformidade funcional restabelecer a função aí eu boto uma interrogação sobre o uso da tela quando o problema é a diastase e defendo a ideia do ponto a ponto mas nem tudo é sucesso fazendo assim do jeito que eu faço do jeito que é recomendado a gente tem alguns casos de insucesso e aí o que que eu observei nas abdominoplastias secundárias quando eu tive que reoperar pacientes operados por mim ou operados por terceiros o tipo de sutura e o material de sutura muito importante a sutura contínua e a outra coisa deixar gordura não limpar a poneurose direitinho deixar gordura dentro da da aplicatura o paciente engorda a gordura cresce aquilo causa dor é como uma hérnia encarcerada e esse paciente até tinha paciente antigo meu que veio da Itália para cá para operar com história tinha uma hérnia de linha média encarcerada abria era só gordura dentro e a gordura crescendo ela abre a diastase e a outra coisa são pontos contínuos que se soltem se abre mais gordura e isso faz falhar então eu limpo tiro toda gordurinha que tiver ali para não deixar gordura dentro da minha aplicatura e a aplicatura ponto a ponto para trazer isso aí e nos meus pacientes que eu ah isso aqui vai dar tem que dar certo quando é que falhou tive nos últimos anos aqui alguns casos uma paciente que foi para o submercado depois de 15 dias carregar todas as compras e empurrar o carrinho o nenê não pode fazer esse esforço todo no momento inicial uma outra que foi fazer esqui no Japão com dois meses uma outra que começou com a fisioterapeuta mas se puxando muito no terceiro mês abriu parcialmente a diastase depois ela chegou assustada a gente fez um novo ultrassom da parede abdominal a diastase era muito menor mas já existia a hérnia umbilical retornou parcialmente porque o tecido eu tinha um cirurgião plástico muito antigo e quando outros falavam em técnicas dar um pontinho para segurar a mama lá em cima ele disse que dar ponto em tecido mole é a mesma coisa que pendurar um queijo mozzarela num prego na parede é pouco tempo para aquilo rasgar e cair não é o ponto que segura nada o ponto bota as coisas juntas para deixar a cicatrização fazer o trabalho é o colagem a cicatrização que vai fazer a manutenção de tudo então implicaturas ainda o repouso por aquele período é importante e outra coisa que a gente nota que está na literatura pacientes que tiveram sucesso depois de um ano tem sucesso para a vida toda falha nos primeiros seis, oito meses quando a paciente não obedece os resultados entrando para a parte aqui então das minimamente invasivas então muito feliz com os trabalhos de abridoroplastia completa cicatrizes grandes que os pacientes podem até ficar meio resistente mas a reconstituição estética funcional é legal e três meses a cicatriz ainda está visível três anos a cicatriz quase desapareceu quando bem colocada e o resultado está lá mas no início da minha carreira hoje a gente diz não copy and paste esse era o estado de arte das mini abdominoplastias quando passei não tinha muita sobra de pele o cirurgião plástico na obsessão de sempre tirar pele tirava aquele pedacinho de pele e até hoje a gente encontra na literatura para fazer uma coisa menor fazia só aplicatura na parte inferior do abdômen o resultado era essa deformidade estético e funcional um abaulamento do andar superior porque a aplicatura restrita só nesse pedaço aqui e uma deformidade cosmética com distorção da posição do abdômen aplicatura tem que ser chifopúbica por causa tem diferentes apresentações de diastase então ela sempre chifopúbica e aí eu comecei então a fazer sem retirar pele a aplicatura chifopúbica e passei a ter um resultado estético funcional muito mais interessante isso em 1989 e aí até 91 fiz mais ou menos uns 20 casos por isso aí tendo vocês ver agora uma nova reconstrução estética funcional bem mais interessante do abdômen criando novo core muscle parei de fazer isso aqui então eu fazendo completo ou por incisões mínimas como eu chamei isso naquela época em 91 me apareceu essa paciente sem cicatriz prévia eu fazia sempre usando a cicatriz da cesárea para afastamento de fibra ótica aí me apareceu essa sem cicatriz prévia pedindo que fizesse tudo através da pequena incisão pelos cubianos e isso me levou a ideia de fazer um projeto de pesquisa de adaptação tecnológica das videocirurgias da cirurgia plástica e segundo o pessoal da Intuitiv esse instrumento que eu desenhei naquela época é o precursor do single port porque era com essa através de uma parte única isso aí era trazendo para dentro dessa cavidade aqui isso aqui carregava um laparoscópio aqui dentro com 30 graus e eu fiz a miniaturização da cavidade ótica para cá para poder fazer a laparoscopia sem gás publicação primeira foi lá em 92 junto com os instrumentos que eu desenhei para poder fazer aplicatura da parede abdominal em gás lés laparoscopio porque naquela época se dizia que não era seguro fazer dissecção subcutânea com gás o que hoje se vê que se pode fazer enfim aqui comecei a fazer esses casos aqui alguns resultados essa é minha primeira publicação que o Renato Barreto quando resolveu estudar a fundo a diastase se interessar pelo diastase achou meu trabalho contatou comigo e me introduziu nesse maravilhoso grupo da robótica brasileira então primeiro caso de assistida vídeo assistida 20 anos de pós-operatório a gente vê que apesar da paciente ter envelhecido 20 anos e ganho peso ainda estava aqui o vídeo de como fazia e ainda faço os casos de plicatura por endoscopia então a dissecção vocês viram o início ali com o subcutaneoscópio criando espaço lá aqui fazendo a reparação da da hérnia umbilical quando a gente solta a pele da gordura sempre abre um pouquinho marcando as duas bordas do músculo exatamente da mesma forma que eu sempre faço aquele carregador do ponto todos esses instrumentos que eu desenhei para facilitar a aplicatura carregar o ponto lá dentro na mecanografia da PUC de Porto Alegre eu multipliquei umas curetas transformei a cureta em carregador de ponto enfim porta agulhas longas fazendo ele ficar mais fininho e comprido para poder entrar por aquela pequena incisão e fazer a aplicatura assim ver como sempre dois níveis de pontos separados e contínuos aí o que se chama do umbigo triste umbigo triste eu diagnostiquei que o umbigo triste aquela flacidez periombilical era devido a uma diastase do tecido gorduroso que grudado no músculo se afasta junto fica aquele vazio aquele gap e o jeito em medicina eu sempre repito e repito é diagnóstico e tratamento se o diagnóstico é o afastamento o tratamento é a aplicatura e aí como se se corrige o umbigo nesses casos de umbigo triste paciente aqui com um ano pós gestação cirurgia minimamente invasiva correção pela videoendoscopia subcutânea ela perdeu 8 quilos ficou muito magrinha com grau de flacidez ganhou 5 quilos veio 5 anos depois aplicatura efetiva resultado a longo prazo do lado mais casos assim mostrando pacientes com 2 anos aplicatura pacientes com vários casos assim você vê cicatriz pequena e as aplicaturas funcionando meus trabalhos não apareceram muito aí pro pessoal de hérnia porque ela era dirigido mais a mitominoplastia então muitos não souberam saí pro mundo pra fazer a minha apresentação mas 28 anos atrás eu fiz uma apresentação pra Sobrasil lá em Porto Alegre no congresso em 93 apresentando já esse tratamento da aplicatura dos retos abdominais e aí andando pelo mundo correndo pelo mundo fazendo divulgação da técnica ganhei alguns reconhecimentos fui convidado por Singapura pra fazer demonstração aqui que o pessoal sempre quer saber disso e aqui tivemos então o convite de vir pra Singapura eu aceitei o convite porque precisava um lugar assim mais internacional pra isso em 2013 tive contato com a cirurgia robótica fiz todo um treinamento robótica e aqui em 2015 comecei a fazer a cirurgia robótica pra aplicatura desenhei esse afastador pra fazê-la sem gás técnica sempre duas linhas de estrutura e aqui um vídeo sobre a cirurgia robótica gasless com aquele instrumento que eu faço o elevador abertura abertura da região umbilical pra ter um acesso por lá e aí inicio a dissecção a dissecção que um pouco com o dedo um pouco com o endoscópio crio todo aquele espaço lá coloco então o afastador aí vendo a diastase já bem apresentada e me sento no robô pra fazer dois métodos o próximo vídeo vai ser o método com gás o método com gás é muito bom a dissecção é muito interessante foi o Renato Barreto que me entusiasmou mais aí pra pra esse método quando o paciente de cirurgia plástica tem cirurgias prévias lipoaspiração fica muito difícil em virgem de tratamento é a dissecção por gás é bem interessante aqui então vocês vendo através daquele afastador que tem um buraquinho no meio eu sirvo a gás e eu boto o azul de metileno pra desenhar as bordas do músculo e aplicatura em dois níveis né trazendo então essa distensionando com essa primeira linha de estrutura seguido cada ponto com uma distância não maior do que um centímetro menos de um centímetro melhor é mais garantido com pontos separados e após essa distensionar e fazer essa primeira aplicatura pegando uma bordinha do músculo né não é mais aponeurose uma bordinha do músculo pra não ser não causar muita dor e não causar muita isquemia e aí seguido então pela aplicatura com pontos contínuos né que aí eu uso o 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 somente pra soterrar aqueles pontos e dar um ajuste um ajuste na 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 primeira linha de aplicatura mas eu evito você fazer muito apertado esses pontos pra não dar muita isquemia nas bordas e aí o trabalho depois disso feito quando o paciente tem algum nível de gordura pra tratar a gente faz então a lipoaspiração do retalho abdominal e isso nos traz mais uma melhoria no contorno aqui vocês veem a diástase da gordura aplicatura da gordura a correção daquele gap de gordura nessa área que assim é feito como eu mostrei pra vocês com a endoscopia aqui com a robótica que é mais fácil tudo é mais fácil com a robótica a robótica realmente vale o preço facilita demais a gente fica ambidestro sem tremor é maravilhosa a parte da robótica então resultado disso complicações isso é o que o cirurgião tem medo das complicações e a complicação do seroma é uma complicação séria eu nunca tentei tirar o seroma por robótica se eu tiver algum outro seroma isso aí são os casos antigos e eu vou mostrar como prevenir eu sempre abri os poucos casos que eu tive pra tirar e isso era o negativo da coisa mas como prevenir o seroma é a precatura do retalho dermodiposo no nível profundo de novo é reduzir o espaço morto além da colocação de de drenos de drenos a gente faz essa aplicatura de vários pontinhos prendendo o retalho dermodiposo na parede abdominal eliminando todo esse espaço morto e a colocação também de drenos e a cinta elástica pra dar esse período de recuperação sem espaço morto aqui um vídeo mostrando a dissecção por gás não é com as incisões só o suficiente pra se ter acesso eu uso esse descolador pra criar o início da tunelização eu gosto de fazer um pouquinho de infiltração com o soro com adrenalina pra diminuir o sangramento mas alguns pacientes ainda sangram um pouco esse paciente foi um caso que sangrou um pouco que é um pouco vermelho sangrado a coisa então eu acho que o pessoal da da cirurgia geral cirurgia de hernia vai ser mais adepto a essa técnica só tenham muito cuidado em pacientes com cirurgias prévias que fica bem difícil a dissecção no plano anatômico certo em pacientes que já tem lipoaspiração prévia em pacientes que tem cirurgias prévias fica mais difícil se evoluir no plano subcutâneo e aí eu dou preferência ao método sem gás bom é um videozinho curto a dissecção dessa parte e aqui o fechamento da hernia umbilical e a aplicatura em dois níveis com pontos separados como mostrei anteriormente e alguns casos não é perdão aqui eu estava ali nessa parte com alguns com o ponto coisa pulou com o ponto separado e com a estrutura contínua com o V-Lock da mesma forma lá com o V-Lock não é a segunda linha de estrutura aí então a estrutura segunda linha de estrutura com o V-Lock alguns casos de aplicatura e alguns resultados a gente vendo o tamanho da cicatriz e o reestabelecimento da função abdominal casos de pura diérnia e sim esse paciente aqui mostrando é um paciente de Hong Kong que é muita atividade física quase mostrando a felicidade dela que o core muscle ficou maravilhoso ela sempre fez muita ginásia mas vocês vejam a curvatura do corpo dela após dois filhos fazendo muita atividade física a vida inteira e depois da aplicatura e ela me manda fotos mostrando que ela está dez fazendo tudo que fazia quando era jovenzinha algumas publicações agora sobre a área da robótica para trazer para vocês está disponível para quem tiver vontade de ver eu faço hoje parte da sociedade de hérnia daqui de Singapura da Ásia e tenho algumas publicações tanto da musculatura da cirurgia aberta para o tratamento disso aí exatamente que eu apresentei para vocês como a cirurgia por robótica e endoscopia e faço todo ano workshops aqui em Singapura tenho tido prazer de ter a participação dos grandes craques brasileiros aqui o Tomene o aqui o Morel o Leandro o Benjamin Renato enfim vários aqui me deram o prazer de participar dos meus workshops a gente faz um workshop bem completo com cirurgia demonstrativa e fizemos aí junto com o Renato e o grupo com o grande suporte do Domene enfim o grupo um simpósio em São Paulo que foi maravilhoso e aqui para encerrar como vocês dizem aí a cereja do bolo qual é a cereja do bolo é uma cirurgia totalmente reproduzível e aqui nós temos o grande craque executando a cirurgia do doutor Renato eu estive aí duas vezes fizemos cirurgia junto uma vez no Rio junto também com o meu genro Márcio Wallace que trabalha no Rio de Janeiro é cirurgião clássico nós fizemos um caso lá e o Renato voou de São Paulo para o Rio para participar daquele caso e depois fizemos um outro caso mais recentemente aí em São Paulo e eu participei um pouquinho da cirurgia mas a cirurgia é feita pelo Renato com a assistência do Benjamin do Luiz e vocês vejam aí o show de bola então do craque da robótica é totalmente reproduzível fazendo com mais prática do que eu eu tenho uma prática de trinta e poucos casos de robótica ele tem centenas de casos de robótica então na mão dele a coisa fluiu melhor do que flui nas minhas mãos vocês vejam é bem reproduzível a cirurgia e como eu mostrei anteriormente a aplicatura quando a questão é diastase a aplicatura resolve existe vários trabalhos também na literatura mostrando que as correções das hernias de linha média quando associadas a aplicatura se não houver quando associadas a diastase se não houver a correção da diastase elas tem alto sem tela é claro elas tem alto índice de recidiva e a aplicatura reduz demais essa recidiva o que que importa para o paciente o paciente importa não ter dor não ter um problema funcional se a hernia é uma hernia bem pequenininha que não incomoda não incomoda para o cirurgião de hernia tem que fechar o buraco para o cirurgião plástico a estética e a funcionalidade então são esses os pontos que eu gostaria de trazer a uma discussão após vocês assistirem esse vídeo lindo do Renato e do Luiz Benjamin e eu que fizemos recentemente aí em São Paulo né aí terminando fechamento da hernia com a pressão dos gases em alguns pacientes que ainda não estão muito magrinhos a diastase às vezes não se apresenta muito bem e fica bem difícil eu já converti a cirurgia por gás em cirurgia aberta botando meu retrator quando eu boto aquele meu retrator aí segura a parede abdominal e a diastase mostra bem as bordas do músculo aí eu marcando as bordas do músculo cirurgião plástico tem que desenhar cirurgião plástico não faz nada sem desenhar e depois passando a bola de novo pro Renato fazer a aplicatura e o Renato pra fazer a aplicatura quando eu disse aquela tensão às vezes fica bem difícil e ele resolveu fazer isso aí deixa eu ver aqui se eu pulei muito é assim ó é com toda habilidade foi fazendo com o field farpado e depois trazendo pouco a pouco porque quando se tenta fechar o ponto separado às vezes é bem difícil discutimos eu e o Renato sobre isso se esse ponto seria muito esquemiante ou não é outra coisa são trabalhos que tem que ser feito comparativo pra gente saber se o que a gente lê na literatura de que pontos separados trazem mais efetividade não sei se é porque rebentaria e abriria tudo o ponto contínuo ou a questão da isquemia que a estrutura contínua pode causar nas bordas enfim são coisas ainda que só o tempo e estudos comparativos poderão nos mostrar mas aí vocês veem a tranquilidade a habilidade do nosso cirurgião agora a estrutura do 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 segunda linha de estrutura que pode ser com fio absorvível eu ainda prefiro de novo o fio não absorvível mas o fio absorvível se a primeira estrutura for bem é boa tá muito bem aqui também o Renato seguindo todos os princípios de fixação do jeito que a gente faz né de correção do tecido adiposo pelical pra corrigir o umbigo triste é que é que é essa falta de gordura cirurgiões plásticos tentaram já a recepção de pele enxerto de gordura e fazendo endoscopia eu detectei que existia uma uma diastase de gordura e comecei a fazer a aplicatura da gordura e parece que é a a forma mais própria de tratar aquele vazio que existe ao redor do umbigo é diagnóstico e tratamento diagnóstico é diastase tratamento é aplicatura aí os pontos de Baru de Baru já era um colega cirurgião plástico que modificou o andamento da abdominoplastia nós tínhamos muitos casos de seroma aí ele ele introduziu essa pontos de fixação do do retalho ao ao plano profundo para diminuir o espaço morto e nós colocamos drenos tá nós colocamos drenos sempre aí fixação do 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 umbigo da pele do umbigo de novo na aplicatura e nós sempre utilizamos drenos e os drenos mantemos o dreno por pelo menos quatro cinco dias até que a quantidade de drenagem por 24 horas seja menos de 30 ml por dreno eu coloco dois drenos pelos pontos de entrada dos braços do robô é que eu coloco o meu dreno aí tem um quarto furo porque para para servirem dentro lá o os fios e tudo às vezes é difícil tirar o o instrumento e colocar o fio e recolocar o instrumento e a perda de gás enfim é um pouco complicado e eu agradeço muito a todos vocês pela atenção e abro para nossa discussão sobre o assunto espero que não tenha me alongado demais Fantástico Marcos eu acho que você trouxe um resumo geral desde a cirurgia convencional nos trazendo aqui a visão da robótica eu gostaria só de passar realmente a palavra que os nossos colegas que estudam ENEM mas antes de mais nada tem uma pergunta do Luiz Felipe gostaria até que o Luiz pudesse fazer formalmente já que pela honra dele já estar aqui conosco há tanto tempo em uma cirurgião pediátrica que está em formação na cirurgia robótica Luiz você poderia fazer sua pergunta e depois eu vou passar para ter uma turma grande que estuda ENEM e certamente vai colaborar muito eu vou fazer uma pergunta bem humilde assim aqui no meu cantinho de cirurgia pediátrica Marco para a cirurgia pediátrica a diástase de músculos retos na criança é uma patologia benigna que a gente orienta para as mães vai fazer natação vai crescer o músculo vai crescer e vai se aproximar a minha pergunta é a minha conduta está sendo correta ou a gente está errado você operou algum paciente que na infância tinha relato de diástase ou teve conhecimento disso que isso se prolongou até a idade adulta ou não 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 tem essa experiência mas os fisioterapeutas eles dizem assim para os pacientes vou fechar a sua diástase e eles o que fazem é ensinar o paciente a utilizar adequadamente o core muscle e isso melhora em muitos e muitos casos a situação da diástase por um otimização do uso da musculatura mas o fechamento aquele distanciamento é só por plicatura não é mas uma melhor função sim mas eu nunca tive a oportunidade de operar um paciente desses como você mencionou não sei se teria alguma indicação mas não no recém recém-nascido eu acho que não enquanto a diástase não estiver causando um problema sério e isso se desenvolve ao longo da vida pela instabilidade da coluna eu acho que poderia aguardar para quando já tivesse alguma idade sei lá 6, 8 anos de idade tivesse realmente um prejuízo funcional que não tenha melhorado com isso pode ser que o tratamento cirúrgico seja de valia obrigado e parabéns pela sua apresentação foi muito bonita e pela sua do vinho pena que eu tive que tomar suco de uva aqui na próxima você acompanha e toma obrigado obrigado é um despartido bom eu vou passar então aqui nós temos vários colegas que estudam ele poderiam colaborar sugerir perguntar etc vamos lá vamos lá Antote Miguel Sérgio Rota conosco Renato Barreto quem gostaria de usar a palavra poderia ser o mais velho né o Sérgio pode ser gaúcha também tu quer dizer o bem mais velho né que é o Sérgio deixa pela toma gaúcha só vai ter gaúcha eu sabia que ia sobrar pra mim com tantos amigos assistindo né eu vi que o 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 já está presente Tó você e o e o e o e o e o Miguel também está diferente não sei se é o penteado mas bom eu queria parabenizar o Marco principalmente pela pela pelo brilhantismo daquilo que ele tem realizado há muitos anos é começar algo é na época que ele começou é imagina as críticas que ele deve ter recebido é mas essa genialidade é tem que ser aplaudida de pé é a técnica é impecável eu eu realizei alguns casos eu vou ser muito sincero com você eu 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 tenho realizado os casos quando existem múltiplos orifícios na região da da diástase orifícios pequenos ou até um NBK até dois centímetros eu eu não eu realizei poucos casos eu eu acho que isso o tratamento da diástase é é para o cirurgião plástico eu eu não sei lidar com a expectativa do paciente que vem ao consultório procurar uma 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 cirurgia estética então eu eu prefiro encanear para o cirurgião plástico ou eventualmente entrar com ele na cirurgia caso ele queira em relação a tela eu 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 não utilizo tela alguns trabalhos que mostraram tela é um lei sobre a ponevrose eu prefiro não utilizar a tela nessa região ou eu coloco retromuscular ou intraperitoneal e uma coisa interessante e a gente não tinha esse hábito e eu mudei porque eu tive duas recidivas eu uso fio inabsorvível já há algum tempo a gente utilizava fio o PDS mas eu hoje uso fio inabsorvível e eu faço quando eu faço eu faço duas linhas de estrutura mas eu faço contínuo em alguns casos eu dei alguns pontos separados mas eu 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 acho interessante você pensar nos fatores esquemiante e eu fico em dúvida o 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 por todo por todo o brilhantismo e por ter ensinado tantas pessoas aqui no Brasil Renato que é o seu fã eu acho que vocês têm alguma coisa aí a mais do que só admiração mas não vou falar isso não mas não vou falar isso em público e fica feio mas parabéns eu só vim aqui para te dar parabéns e dizer o quanto eu admiro você obrigado Sérgio Sérgio muito muito obrigado eu também tenho essa conduta quando as hérnias são maiores eu não me meto mais para dentro da cavidade abdominal passou da minha vida aí eu trabalho junto com um cirurgião de hérnia para a preservação da minha profissional preservação profissional e para o bem do paciente eu já não sou um cirurgião de hérnias abertas não mas hérnias pequenas que a gente vê na tomografia que não tem conteúdo que são plenamente redutíveis aí abre bota para dentro e costura a parte superior e funciona bem mas quando a diástase volta a cirurgia da hérnia por pontos também volta só que às vezes volta muito menor sem causar problemas e a gente discute com o paciente faz o consentimento informado assinando explicando que a cirurgia da hérnia é muito mais efetiva com tela mas elas do ponto de vista da paciente elas não gostam de tela de corpo estranho e tela elas são mais resistentes a isso se você oferece duas opções que podem solucionar o caso uma sem tela a maior par delas prefere a sem tela mas quando o problema é a hérnia uma hérnia que recidive a tela é mandatória obrigado pelos comentários fico super agradecido com lindo comentário a respeito do meu trabalho a respeito de tudo obrigado uma palavra para o Tote o Tote você tirou a barba? tirei ele eu achei que eu estava mais feio que o habitual você estava horrível de barba mas agora você continua horrível estou só horrível antes eu estava muito horrível é bom mas também Marco em primeiro lugar eu acho que é muito importante a gente ressaltar tu mesmo falou isso o teu histórico na cirurgia da correção da diástase tu sempre desde o início botou na cabeça que ia fazer essa cirurgia por via o microfone do Tote está fechado Tote a gente não está te ouvindo desculpa eu bati sem querer aqui Marco então o Marco eu acho que o mais importante é a gente chamar a atenção para para o histórico do Marco ele botou na cabeça no final da década de 80 início da década de 90 queria fazer essa cirurgia por via minimamente invasiva e ele não só fez como ele desenvolveu tecnologia ele desenvolveu materiais ele sempre foi pensando numa maneira de fazer essa cirurgia da forma melhor para os pacientes dele com menos invasividade então só por isso ele já tem um lugar na história dessa cirurgia como ele mesmo falou ele se dedica muito tempo só à parede abdominal e ele chamou a atenção para um negócio muito importante que a gente tem dado agora mais valor que é o conceito de core core abdominal health a gente não fala mais tanto que o Sérgio que muito nos honra em ter sido presidente da Sociedade Americana de Hérnia agora a Sociedade Americana de Hérnia que depois mudou para America's Hérnia Society agora ela é abdominal core health então esse conceito de a gente devolver a funcionalidade que o Marco muito bem botou que pode cursar com dor com limitação funcional eu acho que é muito importante Marco eu acho que é o trabalho de uma vida eu queria te dar parabéns não me surpreende que seja um gaúcho que invente um negócio bacana que nem esse mas eu queria te dar os parabéns por ter levado a esse nível e a gente pode ter certeza que a gente procura te imitar reconstituindo da maneira que tu começaste lá atrás usando ainda espaçadores usando materiais que tu desenvolvesse então cara é um exemplo para todos nós eu queria te dar os parabéns de gaúcho para gaúcho aí vale muito obrigado Leandro um grande grande abraço parabéns pelo teu sucesso também a todo lado é fantástico e essa forma querida humilde de se colocar engrandecendo assim não a gente vai a luta é teimosia é houve a resistência e eu sou é um teimoso um teimoso inquieto bom Elias excelente qualidade eu sei que o Marcelo tem vozia e inquietude logo depois de você Miguel tem o Marcelo então pode falar é o Marcelo mas é que assim o Marco ele ele trabalhou junto com o desenvolvimento fala mais alto pode falar um pouco mais alto aí deixa eu ver se aumenta aqui um pouquinho deu o Marco ele o Marco ele trabalhou junto no desenvolvimento da histórica sociedade de cirurgia videoendoscópica do Rio Grande do Sul Sossivers que era o o nosso capítulo do Rio Grande do Sul da da Sobrasil e que tinha uma autonomia muito grande com os eventos muito grandes e tinha uma característica que hoje se perdeu um pouco ela era multidisciplinar e o Marco sempre foi um cara genial assim ele defendeu conceitos criou equipamentos e obviamente dentro do Rio Grande do Sul né ele foi não foi tão considerado como pra fora não só fora do Brasil como pro exterior e ele sabe disso e talvez por isso que ele esteja no exterior então assim é é um reconhecimento Marco merecido né que tu via no início numa época do início da da videolaproscopia no Brasil agora eu já pra pra lançar o o a discussão eu te perguntaria Marco eu sei que tu não tem experiência de dar ponto por dentro mas quando a gente corrige diastase por robótica os pontos são dados através do espaço retomuscular ou pré-peritoneal ou seja na parte de cima e tu pela robótica obviamente dá pra parte olhando pra baixo pelo subcutâneo será que é melhor um ou outro será que é melhor dar por cima dar por baixo tanto faz depende da técnica o que tu acha Marco pois é isso é que eu tô aguardando trabalhos outros porque eu tenho a minha experiência focada só nisso que eu fiz a vida inteira como eu nunca fiz por dentro eu não vejo agora na semana que vem vai ter essa apresentação lá da sociedade hérnia né da americana da caráxia abdominal americana que eles parecem que vão fazer alguma comparação com técnicas aí eu não sei o que eu aprendi sempre que a a poneurose seria esse tecido muito forte abaixo da linha arqueada não tem a poneurose posterior não sei se se pegar o músculo que é um tecido mais friável vai fazer essa correção ou se o que defendem e o que eu trouxe aqui que a linha alba é o tendão principal do core muscle e como é uma repetição de sempre diagnóstico e tratamento existe uma distensão um afastamento dos músculos por uma fragilidade da linha alba a reconstrução da linha alba seria a resposta mas isso só com trabalhos comparativos que a gente vai poder ter uma ideia disso e esse movimento pendular da medicina né da hérnia aberta para a hérnia por intracavitária por colocação de tela até chegar naquele ponto de equilíbrio vai um tempo e tem que ter trabalhos comparativos nisso que eu não sei o que que existe ainda nisso aí eu sou muito focado aqui nessa minha parte não tenho essa conhecimento da parte da hérnia por esse lado por esse outro lado e de trabalhos comparativos vamos ver se a gente tem alguma informação nova tô ansioso na próxima semana nesse mês horário ter esse trabalho lá e agradeço o Elias por ter mudado a nossa data pra hoje pra todos nós temos a oportunidade de ter uma continuação desse assunto na próxima semana nesse mês horário maravilha eu vou passar aqui pro Marcelo Barros que é nosso colega aqui de Brasília o excelente cirurgião e robótico também da nova geração em seguida o Renato eu tenho certeza que essa turma toda é do fechamento de buraco eu acho que o pessoal de estética em função não é por aqui hoje não mas é a turma que fecha buraco vamos lá Marcelo bom noite pra todo mundo obrigado por ser a nova geração o tio Tote Miguel acho que está pegando o pé de vocês tu está acabado o Elias que é cego está acabado o Marco primeiro parabéns cara é a segunda vez que eu ouvi você falar eu tive em São Paulo no retrasado quando você veio o Renato você foi lá naquele auditório da Reddork você deu uma aula bem bacana em relação a isso isso me despertou eu já tinha sido despertado pela parede criminal por conta do Tote do Miguel e do Sérgio Hall que fizeram a mosquinha mordeu com isso eu vi isso aí juntou a coisa que eu gostava de fazer que era a laparoscopia e parede abdominal e aí com a robótica foi bem bacana a gente evoluiu nos conceitos eu tirei da minha cabeça aquilo que a gente fazia quando a gente aprendeu na residência que era tela on lay e a gente aprende com o robô botar tela retromuscular e hoje o que eu vi é uma aproximação da cirurgia plástica com a cirurgia da parede abdominal muito grande e ali não só para abdominal hoje em dia estava conversando com o Tote já operei fiz duas ETEPs aqui em paciente que o pessoal da coluna me mandou pedindo para estabilizar a coluna com a musculatura da parede abdominal que era uma diastase grande e realmente o paciente melhorou bastante então está tendo esse conceito todo diferente o Dr. Sérgio falou sobre a parte estética eu aqui em Brasília agora recebo pacientes do cirurgião plástico que não faz o paciente não tem pele para fazer abdominoplastia então eu mostrei para ele o que a gente fazia e eu converso com o paciente explico bem sobre isso sobre o resultado estético e feito até algumas coisas junto com o pessoal da plástica e mais fazendo duas linhas de estrutura da mesma forma usando muito semelhante o que o cirurgião plástico de forma aberta o ponto em U com nylon e depois a estrutura contínua e o resultado tem sido bem bacana e isso abriu um mundo porque a gente oferece para o paciente eu pelo menos ofereço o paciente a ITEP quando a diastase é grande e avisando que o resultado estético inicial vai ser um pouco diferente e futuramente ele pode fazer esse retoque com o cirurgião plástico efetivamente visando a parte estética o que eu falo com ele é eu preciso restabelecer a sua funcionalidade da parede abdominal a gente consegue isso de uma forma muito melhor com a retromuscular com uma tela retromuscular os convênios às vezes ficam doidos porque a gente não usa mais tela dupla face ficam bravos com a gente mas a gente acaba usando uma tela que é super barata e o resultado é sensacional e essa é que eu achei bem bacana e eu queria realmente assistir de novo a sua aula e entender e agradecer também você ter trazido isso junto com o pessoal lá que mostrou pra gente isso o Tote a gente fala sempre aí tá sempre agradecendo que é o cara ele e o Sérgio foram os que me motivaram o Tote mais diretamente que a gente tem relação mais direta relação de amigos que fica claro aí já que tá todo esse fomento aí do pessoal antes que o doutor se acha que a gente tenha alguma coisa a mais e o Sérgio foi que eu fui ver ele operar umas duas três vezes lá na Santa Casa cirurgia aberta que eu acho que é fundamental o cara aprender aberta pra poder fazer a laparoscópica a gente tá tendo um problema que a galera tá querendo pular essa parte hoje em dia na formação que é ir direto para a laparoscópica mas do jeito que o Sérgio opera junto lá com o Morrício umas duas vezes é sensacional e cara obrigado aí pela oportunidade Elias aí mais uma vez agregando tudo isso aí é chover no molhado é falar o que essa essa galera da Hérnia esse clima descontraído e bacana que a gente tem que não não tem nenhuma outra sociedade que a gente participa é uma coisa tão aberta e tão franca assim que é bem bacana e espero que todo mundo evolua pra isso que a Hérnia tem hoje aí um abraço pra todo mundo aí bom ver vocês aí obrigado Marcelo só uma pergunta que você faz esse aprocho pela parte lateral do abdômen ou pela linha do biquíni quando eu faço a escola que a gente chama aqui eu faço pela linha do quando eu vou corrigir eu faço o ETEP a abordagem lateral que aí eu explico o paciente esse aí se a diastase é grande o resultado estético no momento não vai acontecer ele precisa entender que ele vai ter o resultado estético depois com o cirurgião plástico da forma que ele quiser fazer e eu explico pra ele que existe o risco como eu não uso tela como já foi falado aí eu também não uso tela se eu acho se eu acho que é muito grande que não vai dar eu digo pro cara fazer reto muscular e no segundo momento ele vai corrigir a parte estética entendeu e como o tio Tote ensinou pra gente o ultrassom na hora marcando a parede abdominal ajuda bastante também a gente vai aprendendo aperfeiçoando E aquele acúmulo de tecido na linha média quando você faz a aplicatura sem descolar o tecido subcutâneo forma um abaulamento na linha média não é? Isso forma um abaulamento e a gente vê que em 90 dias eu tive isso eram os pacientes com volume abdominal mais gordinhos em 60 90 dias estava tudo plano não tinha mais mais nada por isso que quando eu recebo paciente feminino eu já operei um homem os caras estão começando a procurar também que ele quer o resultado estético porque ele não tem pele para tirar embaixo e a gente explica como fica a cirurgia o resultado do subcutâneo é sensacional eu tenho pacientes que me agradeceram que mandam a foto a foto que tirou no ano antes e como ficou depois o resultado tem sido bem bacana do que a gente se propõe a fazer e eu explico bem para o paciente e procuro ter sempre um cirurgião plástico junto normalmente o colega que me encaminha esse paciente tem uns colegas que estão tendo curiosidade de ir lá ver que o cirurgião plástico a 90% daqui não tem experiência laparoscópica diferente de alguns outros lugares em São Paulo tem um pessoal que tem experiência laparoscópica e que faz aqui a gente não tem essa expertise e eles vão lá e ficam muito satisfeitos porque quem tenta fazer aquele mini abdômen com um túnel para fechar a diastase o resultado do engruviamento de pele estético não fica tão legal quanto esse descolamento que a gente faz na escola que vai até a borda do reto abdominal a acomodação da pele dá um resultado estético para eles que é o que eles procuram então assim eu tenho feito alguns casos indo mais pela aprendicação estética do que funcional mesmo lá passar para o Renato agora né Renato você a palavra aí boa noite a todos e aí Elias já me dando por você parabéns aí pelo evento internacional que você está fazendo aí já virou fantástico agregando de todas as áreas da robótica contagiante e hoje todo o pessoal a elite da hérnia brasileira está aí que é uma loucura isso e eu feliz pelo vinho e o nosso convidado Marco Aurélio segundo o Sérgio Raul vamos lá cutucar o Sérgio Raul meu amigo do Tinder sabe que eu estou brincando que eu Marco Aurélio começamos esse papo em 2019 isso tudo foi e justamente vou mudar agradeço ao Marco parabéns pela excelente aula fantástico obrigado por me referenciar a mim esse meu trabalho não é único ao Luiz Carlos todos sabem que falar em Luiz Renato Renato Luiz tudo que eu pretendo ele me apoia eu apoio ele e a gente cresce junto mas para crescer a gente precisa alguém disponibilizado a dar conhecimento então o teu maior mérito foi receber uma ligação um e-mail e se disponibilizar a transmitir conhecimento para você não ter ideia quem era então isso é o nobre de tudo sabe a sua genialidade da tua história que eu fui descobrir muito depois e que a gente se juntou ao Domene que nos apoiou o Sérgio está aí nos apoiou e todos vários o Marcelo falou que teve está aí o Tote que teve o Miguel teve no seu evento então é muito bonito isso mas você estava aberto a me transmitir esse conhecimento de alguém que estava ávido e eu bati nessa porta porque estava ocorrendo o trabalho da escola graças eu sou o grande copiador eu sou o maior copi-cola ao Tote que me introduziu no curso do Abidala ele e o Marcelo Furtado mostraram eu estava no comecinho do robô e eu falei eu vou fazer e eu bati na tua porta porque eu achei o teu artigo aquele de robótica e eu acho que foi muito interessante alguma vez eu conversei com o Sérgio depois conversei com o Cristiano o que você está fazendo e você fez que é a interface entre a cirurgia plástica abdômenoplastia a diástase no cirurgião plástico que faz isso de uma maneira centenária com o cirurgião geral o cirurgião geral ele corrige a diástase quando ele corrige o bagulho de hernia mas ele nunca foi só na diástase então a nossa experiência em parede vai passar a existir e a robótica veio para revolucionar isso porque a gente tem feito por cima por baixo pelo meio pelo lado e essa virou por ser minimamente invasiva então você durante seus 30 anos que você desenvolveu isso e a robótica veio premiar para unir esse conhecimento tanto que você foi você coordenou aquele trabalho com o NARAS com qual o nome do outro cirurgião plástico que você chamou você mescou as especialidades e eu acho que isso que é o mais nobre você ter se disponibilizado a ensinar e eu tive e entusiasmou que nós replicássemos a distância isso quando nós fizemos a cirurgia presencial eu já tinha feito a distância baseado no que eu tinha visto no trabalho de escola que foi fantástico o orgulho esse nosso trabalho nacional que o capitaneado por grandes cirurgiões plásticos e que eu entendi e que eu não tinha espaço porque o trabalho também andamento não dava para ter acesso então muito parabéns para você isso que a gente está fazendo hoje nós estamos fazendo desde 19 trocando informações à distância muito bem para colocar essa história o Sérgio outro dia num papo o Elias estava junto me perguntaram e quando operaram eu neguei pacientes para operar que não tinham hernia eu falava se não tem hernia eu não opero só que a cirurgia plástica no Brasil não está pegando bonde da robótica da minimamente invasiva o que nós vamos fazer com a diástase de reto nós cirurgiões brasileiros os especialistas de hernia está elite aqui se os cirurgiões plásticos não entrarem porque existe uma pequena parcela que você apresentou aí que cabe a cirurgião lei várias outras técnicas excelentes estão existem mas uma parcela de pacientes procuram e algumas procuraram sem hernia e eu não operei e eu te liguei um dia eu falei e aí você falou core muscle é doença é o que o Tote falou agora e a sociedade quer dizer se baseie nisso você não está fazendo uma cirurgia estética ponha para paciente que existe uma disfunção e que você está então estou tratando não é só estética não só valorize você me deu a senha outro dia eu comentei foi excelente você está aqui eu quero que você me responda devemos cirurgiões gerais enquanto a plástica não se aproxima fazermos por robô porque por cirurgião plástica a proficiência para ser atingida vai ser muito difícil pelas poucas patologias outra coisa a história do uso da robótica quero ouvir de alguns grandes especialistas aqui quando o Tote foi o primeiro a fazer esse caso eu perguntei para ele ou o Moncher que fizeram quatro casos na escola eles documentaram no trabalho mas falaram que não havia necessidade do robô alguns anos atrás eu quero saber a opinião de todos aqui eu só fiz robô até hoje e temos aqui um cirurgião que eu até convidei para estar aqui hoje que tem 20 casos de videolaparoscopia o Edson Antonassi que também veio ao seu curso que é do interior daqui de Minas que está com uma casuística incrível por vídeo só não faz robô porque não tem então a minha pergunta vamos fazer por robô só vamos continuar na vídeo é simples como falaram não precisa do robô hoje eu só faço robô praticamente 90% das minhas cirurgias eu abdiquei quase da vídeo então tudo para mim é robô eu comecei a robô vamos caminhar para o robô não olhei não devemos e é opero ou não sem hernia tenho base para isso como nós devemos partir a partir de hoje o cirurgião geral faz olha a core muscle como uma patologia vocês acabaram de me colocar uma coisa que eu não estava a par que é esse novo olhar o Toti é um cara brilhante e colocou adorei adorei já tem pessoas como ele falando estou aí então duas perguntas com hernia ou sem hernia com robô ou sem robô muito obrigado parabéns a todos uma honra obrigado por ter me citado mas você é o cara o cara é o que ensina eu tive só a obrigação de aprender e tentar replicar posso responder primeiro Renato eu acho assim aqui está com a gente por exemplo está o Chris Klaus está junto que tem muito mais experiência em vídeo eu vou te ser sincero eu acho que se o cara não tem o robô disponível a laparoscopia funciona muito bem pela posição ergonômica que tu está eu tive a oportunidade de fazer um caso há uns dois meses com o pessoal em São Luís do Maranhão e até quando o Roclides me pediu para fazer eu disse cara tu quer fazer por vídeo ou robô e aí era uma paciente que era uma colega médica acho que até o Roclides se ele tiver para ele pode dar o testemunho ela queria fazer com o robô mas eu vou te ser bem sincero Renato eu acho que não deve ser um limitador para tu prover para os teus pacientes a necessidade a obrigatoriedade do robô dá para fazer muito bem muito bem com a laparoscopia colocando ou não prótese entendeu seja a tua opção de usar ou não tela eu acho que dá para fazer bem e para mim Leandro Totti ainda eu só indico para pacientes que tem hernas eu ainda aqui no sul não criei esse 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 mercado vários já vieram falar comigo eu acho que eu estou perdendo dinheiro mas eu acho que essa migração não vai demorar muito para acontecer a minha pergunta não é só para fazer só para o robô mas o robô desde que você tenha disponibilidade está no teu cotidiano eu não dá mais para fazer vou te dizer não vou te ser bem sincero vou te dizer assim eu acho que o custo ainda ele é um pouco proibitivo para nós aqui no sul para ti eu sei que o robô custa 5 mil para mim ele custa entre 9 e 11 então esse é um valor que já começa a ficar para os pacientes que já estão numa cirurgia estética enfim tal esse é um valor que fica ruim enquanto a gente não melhorar os nossos pacotes aqui eu acho que ainda vai ser um limitador e eu acho que quem como esse colega que tu comentou eu queria dar os parabéns para ele já ter 20 casos como tu bem falaste nós lá em 2014 fizemos os primeiros casos que estão na publicação lá original do escola acho que o Morrice também está acompanhando aqui o Morrice basicamente tem a descrição da mesma técnica até com uma casuística maior que é da escola e só existem diferentes nomes para falar da mesma coisa um reparo basicamente um lei utilizando uma prótese que realiza a aplicatura do reto com diástase mas assim eu não vejo o robô como obrigatório Renato não vejo como obrigatório acho que talvez ele até possa ser um limitador se a gente for pensar em termos de custo minha impressão pessoal porque a nossa ergonomia é muito boa na laparoscopia eu queria ser que nem tu queria fazer todos com o robô mas não consigo não sou rico a gente nós é pobre aqui no sul Toti não é só no sul não aqui no centro-oeste também cara a gente não está conseguindo não é que é oito pila e não tem choro entendeu é não tem a gente entre nove a gente entre nove e onze cara entre nove e onze então é complicado de tudo pararam em oito tem uma galera que tem a peixada aí que é abonada mas não chegou em mim não eu aqui Renato você falou eu não fiz nem nenhum caso com o robô todos por conta dessa limitação de custo do paciente eu ofereço robô quando eu faço ETEP ETEP é robô então escola eu estou com 20 eu vou essa semana agora eu tenho mais talvez tenha mais uma que o paciente está por conta da pandemia se vai ou não 20 e poucos casos todos os laparoscópios a ergonomia como o Toti falou é perfeita assim eu não vejo nenhuma limitação tanto pra gente quanto pro auxiliar a posição é muito confortável e o resultado que é assim já estou com o tempo vai diminuindo o tempo cirúrgico o tempo de dreno está ficando bom ficou entre 5 e 21 dias é que eu tirei mais e sem até agora sem infecção sem nenhuma complicação mas está indo tudo muito como os professores ensinaram a gente tudo muito metódico com muito critério e é desses 20 14 ou 15 tinham hérnia e 4 ou 5 não tinham hérnia e que foi mas tudo muito conversado o paciente ele não ele topou sabendo o que era estética esses 4 pacientes eram pacientes que vieram da cirurgia plástica e colegas meus indicaram essa semana que vem eu vou operar uma colega médica que vem de Roraima Rondônia que é parente de cirurgião plástico da cidade que viu a cirurgia e que impediu para a gente fazer nessa colega então assim eu ainda não não tive o privilégio de fazer com o robô mas eu estou nele o toque se eu tivesse a facilidade eu só queria operar com o robô eu não queria fazer a misocopia não a misocopia é ótimo mas o robô é mais gostoso eu tenho a limitação de tem que abrir meu microfone tá ouvindo ok tá ouvindo a limitação do custo também aqui é a mesma coisa é de 9 a 11 só que vezes 4 aqui porque o Singapura dólar é 4 vezes o preço então realmente quando você fala em somar 9 a 11 vezes 4 que é a coisa faz a diferença eu tenho feito ainda muitos casos por videoendoscopia mais por videoendoscopia por robô devido ao custo o paciente chega eu não vou deixar de fazer e faço mas é muito mais fácil com o robô é muito mais fácil não tem dúvida e principalmente bom para você as cirurgiões laparoscópicas que eu acho que é uma das cirurgias mais que exige mais habilidade do cirurgião é a cirurgia videolaparoscópica como vocês fazem isso todos os dias há tantos anos não é tão difícil quanto para mim que não é o meu dia a dia cirurgia videolaparoscópica então a robótica me facilita muito uma coisa a outra coisa que eu queria perguntar para vocês vocês estão falando ergonômico posição ergonômica como é que é o posicionamento do time de vocês para a cirurgia por videolaparoscopia por exemplo para o escola ou para essa técnica da aplicatura porque eu opero com o paciente com a mesa aberta sentado entre as pernas da paciente com uma visão direta da incisão e do monitor de TV com aquele pequeno cortezinho ou com a abertura da cesárea que eu faço por sem gás é muito fácil eu não sei eu quando fazia pelo lado do paciente eu terminava a cirurgia mordidor nas costas qual é a posição que vocês utilizam para isso a gente opera do meio da perna também a gente abre as pernas isso é uma coisa que às vezes até é um limitador se for pensar no robô quando tu não pode hiperextender o paciente porque dependendo da maneira que os braços do robô vão trabalhar se é um paciente muito longilíneo tu pode até ter algum grau de colisão na coxa isso tu não tem então a gente coloca normalmente o meu auxiliar ele fica ou ele fica sentado ou ele fica do lado da perna do paciente mas eu opero do meio da perna do paciente então eu estou em pé olhando reto que nem tu falou o monitor vai na cabeça do paciente funciona muito bem realmente é muito ergonômico muito ergonômico o Cristiano também tem experiência boa em laparoscopia grande muito grande tudo bem Cristiano que bom você estar aqui com a gente obrigado primeiro que eu fico super feliz como cirurgião jovem eu fico muito feliz de ver outros cirurgiões reverenciarem um cirurgião brasileiro então a gente não tem esse costume achei super legal a fala do Toti e do Sérgio e a gente tem escrito algumas coisas sobre escola e invariavelmente aparecem os trabalhos lá das primeiras publicações do Marco lá de 95 e tal então no final das contas acabou sendo esquecido como ele fala por um tempo pelos cirurgiões gerais e agora parece estar bastante na moda né eu ainda tenho uma dificuldade de entender até onde a diastase né representa tudo isso se a gente não está super indicando cirurgias mais complexas para tratar a diastase do ponto de vista funcional então eu entendo que do ponto de vista estética ela tem uma demanda natural né principalmente das mulheres mas também de homens mas do ponto de vista funcional eu ainda tenho dificuldade de entender o quanto ela tem esse valor que hoje a gente está querendo dar né em relação a técnica a gente tem visto uma das pessoas que motivou muitos de nós a desenvolver a técnica totalmente extraperitonial o ITEP né o Igor Biljansky hoje em dia ele já não recomenda mais ou não sugere mais o ITEP com finalidade estética ele deixa bem claro que a ITEP é para correção de defeitos herniários porque o resultado estético exatamente pelo que o Marco comentou quando você plica por baixo né a gente joga essa essa linha média para cima e por mais que possa e que haja uma acomodação com o tempo os pacientes podem se queixar nos primeiros meses da cirurgia então ele né já não tem mais utilizado o ITEP com finalidade de correção da escola né e eu gostei da fala do Sérgio que é um pouco daquilo que eu tenho que é como a gente cirurgião geral lida com a expectativa do paciente em relação ao resultado estético né o cirurgião geral ele é acostumado a terminar a cirurgia e deixar às vezes a instrumentadora fechando o paciente dando os pontos na pele ponto simples ponto donat a gente não se preocupa muito com a questão estética né então o cirurgião plástico ele tem né um treinamento que vem a partir disso né então o desejo estético se o paciente precisar como o Marco mostrou uma lipoaspiração se ele precisar de uma de uma de uma aplicatura do flanco da região lateral para devolver a silhueta do abdômen né o cirurgião plástico tem os recursos para dar esse resultado estético desejado pelo paciente o que nós cirurgiões gerais ainda não estamos sobreparados né pode ser que a gente venha desenvolver isso mas ainda talvez não seja aquilo ao qual eu estou acostumado então até por isso né que eu tenho reservado a indicação da técnica nos pacientes que tem defeitos herniários associados e não só e não só a diastase em si como correção como finalidade puramente estética parabéns né Elias excelente estar com você eu não sou um cara muito assíduo mas mas sempre bom estar aí de vez em quando eu acompanho obrigado seja bem-vindo só lembrando que tem uma solicitação do Edson do doutor Edson que eu acho que nosso colega que foi que foi referenciado pelo Renato Edson você poderia falar e comentar bom estão me ouvindo sim boa noite é uma honra estar aqui com todos os colegas com os quais eu aprendo a minha vida inteira eu agradeço o Renato o Renato me ligou hoje mais cedo e ele que fica insistindo pra gente ele nos entusiasma nos ajuda né Renato um grande amigo bom eu aprendi eu ouvi a primeira vez sobre essa técnica com o Klaus com o Tote lá no curso do IRCAD o Belianz que estava lá eu estava como aluno aprendendo a Ernie em Guinal laparoscópico eles mostraram lá o Malcher estava lá também mostraram eu vi aquilo ali eu sou entusiasta eu cheguei aqui eu sou de Patos de Minas eu vi li vi os artigos e resolvi fazer a gente tem feito por laparoscopia estamos agora com 20 casos eu tenho inclusive um trabalho que está aguardando avaliação para publicação despretensioso lá na revista do Colégio do Jões só um relato de experiência eu faço a escola laparoscópico com as três incisões como vocês fazem aplicatura eu faço um veloque e uso tela eu só não usei tela em um caso todos os casos tem hernia associada e quanto a indicação de abdominoplastia eu contraindico complicações como seroma tive alguns seromas foi o principal uma paciente que toda hora que bate sol na pele ela tem uma hiperemia e já procurei não sei o que é ela está melhorando mas toda vez que ela toma sol ela é morena magra ela tem uma hiperemia marca a tela direitinho e foi basicamente isso então é só para contar o Renato insistiu para que eu falasse uma experiência aqui do interior é despretensiosa mas a gente tem feito também com os mesmos critérios a gente tem estudado em todos os artigos Edson Edson desculpa a pergunta mas é tipo um fenômeno de reino assim que acontece sim ela marca tem é tu tem que dar uma olhada cara tem uma tem uma síndrome autoimune associada com as telas não sei se chegou a ler sobre isso é isso talvez seja isso que ela tem mas ela não tem as outras manifestações pode ser é pode ser porque isso na verdade tem 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 níveis né talvez ela quanto tempo que tu tem de cirurgia dela ela já tem três anos três anos ah tá então tá que normalmente às vezes aparece com manifestações mais mais assim até difícil de fazer o diagnóstico nos primeiros isso é tá relatado como relatos de casos mas tá aparecendo tá aparecendo pra prótese mamária pra tela tá aparecendo algumas coisas talvez seja uma apresentação meio atípica assim de repente encaminhá-la pra um reumatologista assim um cara mas dá uma olhada aí interessante interessante eu não tinha não tinha ouvido falar nisso pra essa cirurgia específica né ela assim tem muito tempo que ela não retorna ela deve ter vindo a última vez tem uns oito meses mas ela me relatou quando ela tomar conta obrigado obrigado ei Marco com você os comentários tem o Luiz pode falar Luiz opa o Marcos parabéns mais uma vez parceiro de cirurgia aqui em São Paulo Marcos aquele conceito que você nos passou da diástese da gordura foi muito importante pro nosso aprendizado de como tratar a cicatriz umbilical mas ainda nós temos um certo de sabor da cicatriz umbilical nos pacientes eu te pergunto porque a gente acha que inseriu bem a cicatriz umbilical depois de desinserir e quando você manda o paciente ficar em pé a gente tem uma certa tristeza em ver que esse umbigo não ficou bem localizado qual a dica que você tem pra onde fixar esse umbigo pra evitar esse umbigo que fique tracionado ou triste não sei se você abre meu microfone por favor tá aberto então estão ouvindo tá aberto meu microfone estão escutando muito bem assim não sei se vocês notaram naquele primeiro vídeo nos dois primeiros vídeos que eu mostrei que eu passei o da endoscopia e o primeiro da robótica eu desenho eu desenho a diastase quando eu costuro a hérnia eu faço uma linha transversal na linha de onde era o umbigo onde estava a hérnia umbilical faço uma linha ali e até o fim da cirurgia eu fico precisando atenção naquela minha linha ali eu insiro o umbigo exatamente na mesma posição então é quando a gente abre tudo e vai fechar a hérnia antes de fazer toda a aplicatura que esconde onde é que era a posição original você faz uma linha transversal ali com azul de metileno e mantém aquela aquela linha para botar a fixação na mesma altura no mesmo lugar quantos pontos você dá ali? um bem centrado bem no meio empurro de fora para dentro uma pinça craile qualquer coisa assim e pego o ponto mais profundo ali e pego ele o suficiente para não sair pela pele aí peço sempre olhar pela pele ver se o ponto não saiu da pele senão ele leva uma infecção para dentro e pego bem aquela base do coto aqui ali mas é um ponto central bem no centro e quando a gente puxa a gente tem que ver que aquele umbigo fica assim direitinho porque botar ele torto é muito frequente tentar dar mais de um ponto e ele fica distorcido é um ponto na base da base bem no centro e levar ele lá embaixo e botar na mesma posição que ele era e o ponto de fechamento da diastase eu também dou pontos separados eu não dou um ponto contínuo eu dou alguns pontos separados para poder no meio de tudo empurrar ele e pegar ele pelo meio dos pontos separados quando a gente dá ponto contínuo a gente perde a referência então eu dou começo pelas extremidades ou um, dois pontos na extremidade de cima um, dois pontos na extremidade de baixo só para dar um pouquinho de aproximação daquela gordura e bem pelo meio daqueles pontos eu pego o centro da cicatriz umbilical e o barude para não ficar tracionado a pele qual a dica? olha eu tentei já com azul de metileno através da pele mas no meu sem insuflação eu baixo meu retrator eu vou até lá com insuflação eu diminuo a insuflação e como a gente faz em cirurgia plástica para marcar por exemplo na orelha onde é que a gente tem que dar o ponto a gente pega uma agulha bota a agulha dá uma molhadinha na agulha dentro do azul de metileno e vai através da pele até lá então fica uma marquinha em cima e uma marquinha embaixo não pode botar muito senão fica uma borração ou do jeito que aí eu aprendi com vocês bota o teu dedinho lá e empurra para baixo até o lugar e onde ele baixou é ali essa foi vocês que me ensinaram aperta o dedinho aonde foi é ali o lugar e dá o pontinho ali com relação ao robô uma outra vantagem já que a estrutura é uma grande vantagem da cirurgia robótica eu acho que como o Tote falou na laparoscopia você tem uma posição ergonômica muito boa mas na hora do barulho eu acho que faz a diferença o robô porque você faz de cima para baixo eu acho que é uma grande e são vários pontos né sim é pelo menos pelo menos uns dois pontos acima da cicatriz umbilical aí a cicatriz umbilical é o terceiro ponto de fixação depois a gente tenta dar dependendo de quão amplo é aquela o descolamento que se faz tem que ser ultrapassando a borda externa até o nível da borda externa dos músculos para poder acomodar o tecido senão ele fica todo amontoado e aí a gente dá logo abaixo um pouquinho abaixo da cicatriz umbilical fixação um pontinho de cada lado mais um outro no meio mais dois embaixo abaixo da cicatriz umbilical eu ponho seis pontos seis pontos dois aqui um no meio dois aqui um no meio na parte inferior que é onde forma mais na parte superior já o espaço é bem pequeno é dois pontos acima da cicatriz umbilical e mais a cicatriz umbilical é o suficiente para o andar superior e dreno dreno e cinta compressiva dreno eu não tenho deixado muito muito tempo porque é uma é uma entrada de infecção é eu sei que com tela a coisa demora mais mas só complicatura normalmente é quatro cinco dias já está dando para tirar o dreno mas o paciente não pode estar contorcendo muito o corpo ela tem que ficar meio em monobloco para não haver o descolamento das duas áreas tem que deixar a estabilidade vazio é ponto de barude drenos é a malha compressiva e evitar sentar espichadinha dormir reta e caminhar reta e sentar em 90 graus sentar em 90 graus para estar sempre o abdômen e evitar contorcer o corpo durante as primeiras dez dias da semana aí tudo gruda fica tranquilo Marcos só mais uma coisa naquele nosso curso o profissional falou muito da inserção da musculatura do reto abdominal na parte superior existe uma classificação quanto a essa inserção ele deu muito valor a isso o que você fala referente a isso? eu vou o mais próximo do a minha dissecção eu não paro enquanto eu não encostar no apêndice chicoide e eu dou o mais possível lá com robô às vezes é mais complicado porque a paciente longa fica curta dois pontos importantes que com a robótica a gente tem dificuldade bem lá em cima próximo daquilo e aí o Renato também tem uma manobra que ele faz que ele se esquece deixa para lá o tal do ponto neutro aquele aquela marquinha e vai lá para dentro para conseguir chegar lá em cima e aí como ele disse como está tudo na paralela não vai rasgar as coisas ele consegue o remote point ele não liga para aquilo mas ele tem ele bota o robô dele lá em cima e o outro ponto é bem embaixo bem junto do pubis é bem difícil fechar o que tu perguntou aquilo ali varia esse ângulo de cima aqui varia na paciente breve linha normal linha ou longe linha na longe linha a gente consegue dar o ponto até lá em cima sem problema na breve linha a inserção do músculo às vezes é muito aberta e a gente não consegue começar a nossa aplicatura lá desde cima e se começar com o movimento respiratório aquilo abre então a gente tem que fazer um fadezinho tem que começar distribuindo a tensão proporcionalmente e a diastase como eu mostrei nos slides de diastase ela varia de paciente para paciente o paciente obeso o paciente masculino pela dilatação do estômago ele tem mais tendência a ter a diastase na parte superior a paciente do sexo feminino pela gestação e dependendo do formato da pélvis a diastase é mais na linha umbilical naquela setor umbilical e algumas que tem aquela pélvis bem ginecoide bem ampla e que não fazem não praticam muito esporte a diastase delas é localizada mais no andar inferior o que eu vejo importante na correção da diastase é a própria distribuição das tensões não pode dar um ponto com tensão mal distribuída ou começar lá em cima tentar dar um ponto muito em cima onde vai abrir e começa a abrir a partir de lá eu vejo que tem que ser uma distribuição própria da tensão de cima até embaixo então aqueles casos de distanciamento muito grande no reto abdominal lá em cima é onde pode começar o problema principalmente se for uma diastase do andar superior mas muitas vezes a diastase começa um pouco mais abaixo não vai fazer uma grande diferença aqueles dois centímetros superiores mas faz muita diferença a parte inferior com a robótica com a aberta com o endoscópio que eu sempre no final das contas eu vou ali pelo lugar da câmera boto meu dedinho ali e se tiver ainda uma aberturinha naquela última parte eu boto meu farabetezinho pequenininho lá e vou lá e dou ponto aberto até chegar no cúps aquele pedacinho de baixo ali é muitas vezes onde causa um abaulamento antiestético importante dependendo do tipo de diastase quando é uma diastase mais do andar inferior isso aí é bem importante que o robô os últimos cinco centímetros ali quatro centímetros ele não não nos dá aquele ângulo para aplicatura daquele último pedacinho ali nós aprendemos com você retiramos o robô e com o farabelo fazemos isso obrigado gostaria de convidar uma outra oportunidade com o nosso tempo estourado Marcos aqui eu tenho certeza que com o Renato que é o nosso grande vamos dizer assim viabilizador desse encontro e com você com sua gentileza sua disponibilidade certamente nós poderemos fazer outro evento assim um webinar que a gente possa continuar esse assunto porque estou vendo que não para de ter dúvidas e dicas etc mas nós temos que encerrar hoje nós estamos com o nosso tempo bem estourado eu quero dizer aqui que eu fui fui às lágrimas fui às lágrimas todos essa demonstração esse carinho de vocês esse reconhecimento estou assim que bom eu gostaria que todos pudessem super grande muito obrigado mesmo por tudo isso eu aqui no meu suquinho de uva cheers é uma saúde a alegria a tudo isso de bom que a gente possa desejar para todos nós para as nossas famílias e a gente possa se encontrar em breve obrigado Márcio gostaria de desejar a todos uma boa noite e próximo RoboAid nós estaremos aqui estaremos juntos e agradeço o nome da Sobracil do Distrito Federal e o nome da Sobracil Nacional também toda essa gentileza e todo esse apoio por esse evento obrigado tchau pessoal grande abraço tudo de bom tchau tchau tchau